Menino de apenas 4 anos carrega pelo corpo várias marcas de queimaduras causadas pela própria mãe, uma dona de casa de 48 anos. São marcas nas pernas, no braço, na boca, nas costas. A última aconteceu na língua. No dia 22 de fevereiro, a mãe queimou o filho com uma colher quente. Essa criança foi até a geladeira, pegou um suco, ingeriu uma certa quantidade de suco e isso desagradou a sua mãe. Ela então queimou a criança como forma de represália. Pelo relato da criança, as agressões ocorriam há bastante tempo. O pai do menino foi quem descobriu que o filho estava sendo queimado pela própria mãe. Por ser separado da mulher, o pai só viu o filho de 15 em 15 dias. Quando ocorreu a queimadura na língua, o pai perguntou ao menino o que tinha acontecido. O garoto então decidiu contar os detalhes das agressões que vinha sofrendo da própria mãe. Essa criança também sofria ameaças da mãe. Então, ela não relatava toda essa série de violações, essa série de violência que ela sofria dentro de casa. A partir do momento em que a criança relatou e que o pai teve a prova, que no caso foi essa queimadura produzida na língua da criança, nós instauramos um inquérito policial e a partir daí foi possível a prisão da acusada. Segundo a polícia, o menino morava com a mãe e mais dois irmãos, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 21 em Vitória. A polícia investiga a participação dos dois no crime de tortura. Pelo fato de serem irmãos, seria um dever legal de se posicionar. Essa omissão deles é uma omissão finalmente relevante e comprovando essa omissão, eles vão poder também responder pelo mesmo crime da mãe. Segundo a polícia, a criança está no abrigo. A mãe, se condenada, pode ficar até 10 anos na prisão.